Faltam menos de 30 dias para a prova da ObMap desse ano e você ainda está perdido, não sabe que dia vai ser a prova, se vai ser online, presencial, o que mudou com essa pandemia, o que não mudou. Fique tranquilo, tá? Fique tranquilo, porque se você quiser ser medalhista, colocar uma medalhazinha dessa aqui no pescoço no final do ano, então eu vou te mostrar tudo que você precisa saber a partir de agora. Simbora, meu rocadinho! ObMap, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Mais de 17 milhões de alunos fazem essa prova todo ano e é uma prova extremamente criativa, bem feita, muito bem feita e que estimula a criatividade no aluno, estimula a inteligência e estimula a gente a aprender a verdadeira matemática. É muito boa, é excelente! Eu mesmo já fiz essa prova 7 vezes durante 7 anos seguidos. Mas quem são os alunos que podem participar dessa prova? São todos alunos de escola pública ou particular do 6º ano do Fundamental até o 3º ano do Ensino Médio. Depois de um tempo, eles criaram o nível A, que é para o 4º e 5º ano do Ensino Fundamental. Eles não vão participar das premiações, é só para eles irem aquecendo, vendo como é que funciona a Olimpíada, para começar a brincar um pouquinho. Mas valendo, valendo mesmo, é a partir do 6º ano do Ensino Fundamental. O que mudou com essa pandemia? Eles criaram um nível chamado nível extra. Por quê? Teve os alunos do ano passado que iam fazer a prova do 3º ano do Ensino Médio, só que não teve ano passado, por causa da pandemia, não teve prova da Olimpíada no passado. Então, eles colocaram esses alunos que já estão na faculdade, por exemplo, esse ano, tem aluno que já está na faculdade, ou tem aluno que ainda não passou na faculdade, mas assim, já terminou o Ensino Médio, então como é que ele vai participar? Aí eles criaram um nível extra. Esses alunos vão ficar dentro desse nível extra e vão fazer a prova como se fosse a prova do nível 3. A diferença é que eles não vão concorrer entre si, entendeu? Não vão brigar. Os alunos do nível extra vai ser uma premiação, do nível 3 vai ser outra. Mas eles vão fazer a mesma prova do nível 3 e vão poder participar normalmente, tá? Então, se você terminou o Ensino Médio ano passado, você vai poder participar se a tua escola te inscreveu. Mesmo que você já esteja na faculdade, vai poder participar sim. Outra coisa muito importante que mudou com essa pandemia. Antes, a OBMEP mandava uma prova física, impressa, para todas as escolas, e aí elas aplicavam a prova a cada um na sua escola. Agora não. Ela vai mandar a prova digital e a escola vai escolher como é que ela quer aplicar. Se ela vai aplicar ali presencialmente para os alunos, ou se ela vai querer aplicar mesmo uma prova online. Então, cada escola vai aplicar para os seus alunos do jeito que ela achar melhor. E elas vão ter um prazo de mais ou menos um mês para fazer essa prova. Já já a gente fala sobre isso. E como funciona essa Olimpíada? Como é que funciona a OBMEP? Como é que você chega a ganhar uma medalha? Essa é uma prova que é dividida em duas fases. Então, primeiro você faz a fase 1. Nessa fase 1, se você for classificado, você vai fazer a fase 2. A fase 1 são questões só de marcar o X. Você marca a letrinha certa. Se você acertar uma certa quantidade de questões, você acaba passando para a segunda fase. E na segunda fase são questões de escrever. Você tem que escrever a sua resposta, escrever a sua explicação. E se você não escrever, se você, por exemplo, só coloca a resposta final, nem conta. Por isso que eles se preocupam muito com a forma que você pensa, com o seu raciocínio. E não necessariamente só com a resposta final. E como é que eu faço para passar da fase 1 para a fase 2? Você está concorrendo só com os alunos da sua escola. Então, é mais ou menos assim. Se você fizer a prova da fase 1 e você tiver entre os 5% melhores alunos da sua escola, do seu nível, então você vai passar para a fase 2. E você ainda é dividido em níveis. Tem o nível 1, nível 2 e nível 3. Nível 1 é se você tiver no sexto e sétimo ano. Nível 2, oitavo e nono ano. E nível 3, ensino médio. Que é o primeiro, segundo, terceiro ano. E ainda tem algumas escolas que tem o quarto ano que também entra no nível 3. É tudo nível 3. Ensino médio é nível 3. E agora, como é que eu faço para participar, Léo? Você precisa ver se sua escola está inscrita. Se ela não estiver inscrita, já era, já passou o prazo da inscrição, não tem como fazer. Mas se ela estiver inscrita, beleza. E para saber se a tua escola está inscrita, clica no link que eu coloquei aqui na descrição que vai te mandar para o site da Albimap. E lá no site tem um espaço que você coloca a sua cidade, o seu estado, e aí vão aparecer todas as escolas que estão inscritas, os níveis, tudo bonitinho. É bem simples, só coloca o estado e a cidade lá que vai aparecer. Mas qualquer dúvida, se você não souber como é que vê se está inscrito, se você não entendeu muito bem, fale com o seu professor de matemática, fale com o diretor da sua escola. Porque se ele escreveu, ele vai saber lhe explicar e ele vai saber lhe orientar. Que dia vai ser essa prova? Quando vai ser a prova da Albimap? Vai ser a partir do dia 30 de junho até o dia 3 de agosto. Essa vai ser a prova da primeira fase. E a prova da segunda fase vai ser só dia 6 de novembro. Mas, Léo, não entendi. Quer dizer que a prova da primeira fase vai ser do dia 30 de junho até o dia 3 de agosto? É mais de um mês para fazer uma prova? Exatamente. Porque cada escola vai fazer num dia diferente. Foi a melhor forma que eles encontraram de organizar. Então vai ser assim. A Albimap vai mandar várias provas diferentes para as escolas do país inteiro. Então vai enviar essas provas. E são provas digitais, não vão ser provas impressas. E ele vai enviar para todo mundo o PDF. Manda o PDF para todas as escolas. Vai mandando, mandando, mandando. E cada escola vai aplicar da forma que achar melhor. Então eles aplicam. Depois eles mandam o resultado para a Albimap dizendo quais foram os alunos que passaram e que não passaram para a segunda fase. Porque lembra, na primeira fase você está concorrendo só com a sua escola. Então você nem precisa ficar preocupado se alguém de outra escola pegar as respostas e ficar e acertar a prova toda e fechar. Não importa, não importa. A primeira fase não importa. É só para você passar para a segunda fase. Então você só precisa ser o melhor ali da sua escola. Se você conseguir ser o melhor da sua escola, entre os 5% melhores, na verdade, os 5% melhores, você passa para a segunda fase. E aí sim, na segunda fase vai fazer todo mundo junto, no mesmo dia, no mesmo horário, sábado de tarde, como sempre acontece. Tá bom? Então fique tranquilo. Vai ser organizado desse jeito. Vai ter um período um pouco maior para fazer a prova da primeira fase. Só que depois você passa para a segunda e vai fazer todo mundo junto, no mesmo dia, no mesmo horário, sábado, duas horas da tarde. E aí sim, não tem erro. Vai ser presencial mesmo. Todo mundo usando máscara, água com gel, tudo certinho. E o resultado dessa Olimpíada? Que dia que eu vou saber que eu ganhei realmente a medalha? Só dia 18 de janeiro de 2022. Só ano que vem. 18 de janeiro. E eu vou te falar um negócio aqui. É muita medalha, muita premiação. Deixa eu te mostrar aqui. São umas 575 medalhas de ouro, 1.725 de prata, 5.175 de bronze e 46 mil menções honrosas. Isso aqui é só medalha. Só medalha. Fora os outros vários benefícios que você consegue quando ganha uma medalha. E eu vou te contar aqui algum deles. E antes de falar dessas premiações que você poderá ganhar, eu quero te fazer um convite. Dia 6 de junho, anota aí, 6 de junho vai começar a Jornada ObMap. Serão 21 dias para você aprender e revisar todos os principais conteúdos da ObMap para você chegar lá já quente, aquecido, pronto para detonar aquela prova. Vai ser um intensivão. Uma aula de revisão, com questão todo dia, todo dia questão, todo dia questão. Porque você não aprende matemática com aula. A gente já falou isso aqui um milhão de vezes. Você aprende matemática resolvendo problemas, questões, pensando, raciocinando. Então vão ter questões todos os dias, durante 21 dias, para você já chegar na prova no ponto de bala, pronto para desonerar todas as questões que você vê pela frente. E a primeira aula da jornada vai ser dia 6 de junho, 7 horas da noite. E como que eu faço para participar, Léo? Eu quero muito participar dessa Jornada ObMap. É muito simples. Clica no primeiro link que está aqui na descrição e entra no grupo do WhatsApp. Porque lá no grupo do WhatsApp a gente vai mandar os materiais dessa Jornada ObMap. E é lá que a gente vai mandar o link da aula que vai acontecer aqui no YouTube. Será ao vivo, uma aula ao vivo. E depois as questões vocês vão fazendo à medida que os dias forem passando, durante esses 21 dias. Belezinha? Então o convite está feito e eu te espero lá dentro da Jornada ObMap. É só você entrar aqui no site, entra no grupo do WhatsApp que a gente vai explicar tudo, tudo, tudo direitinho por lá. Vamos embora? Vamos continuar com o vídeo. E que outras premiações são essas que você ganha na ObMap quando você se torna um medalhista? Primeiro, se você for medalhista de ouro, você vai participar da cerimônia nacional dos medalhistas de ouro. Você vai viajar para outra cidade. Tipo assim, na minha época, viajava para o Rio de Janeiro, ficava no hotel hospedado na Barra da Tijuca. Ficava três dias lá nesse hotel. Hotel chique. Mas pense num hotel chique, chique, chique. Enorme. De frente para a praia. Tudo limpinho, organizado. Uma coisa brilha. Ouro para todo lado. E assim, tudo bonito, tudo muito limpo, arrumado. Eu ficava até sem jeito. Eu ficava caminhando assim, sem jeito, com medo de quebrar as coisas. Porque é tudo muito caro, muito bonito. Você conhecia gente que era boa de verdade, gente fina. Lá você estava entre os 500 melhores do país. E tinha aquela cerimônia, coisa linda dentro do teatro lá. Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Rapaz, é muito massa. Dá uma olhadinha nessas fotos aí que foram passando. Eu ficava no hotel Whindersson Barra. E é o mesmo hotel que a seleção brasileira ficou hospedada na época que estava tendo Copa aqui no Brasil. Então foi um negócio surreal. Surreal. Tive a chance de ir cinco vezes para esse hotel. E todas as vezes eu achei bom. Achei muito massa. Cada uma vez melhor do que a outra. Outro ponto. É HH. Encontro do Hotel de Hilbert. É um encontro que a OpMap faz com todos os alunos que mais se destacaram durante o estudo daquele ano. E aí você, depois que você for participar do fórum, você vai entender como é que é esse negócio de se destacar. Mas ele vai pegar os alunos que mais se destacaram e vai fazer uma viagem de lazer para uma cidade. Por exemplo, na minha época foi Nova Friburgo, lá no Rio de Janeiro. A gente chegava lá em Nova Friburgo. É um hotel enorme, parece tipo uma chácara assim, perto do mato. Aí tem piscina, tem quadra de tênis, tem golfe, tem campo de futebol para você brincar. A gente também aprendia muita matemática lá dentro. Tem uns desafios muito massa, assim. Todo dia tinha um desafio. Aí se você conseguisse ganhar naquele desafio, tivesse a melhor solução, você ganhava as premiações, as coisas. Gostei demais de ter participado. E se você tiver a chance, participe, tá? Porque é muito bom. Entre lá e se destaque naquele fórum. Outro ponto. Todo medalhista tem direito a participar do programa de iniciação científica e ainda ganha uma bolsa de 100 reais por mês. Se você for de escola pública, tá? Particular, não ganha essa bolsa. Como é que funciona esse programa? É como se fosse um curso de um ano de matemática. Pronto, é um curso. Você ganha uma medalha e você ainda ganha um curso para estudar e aprender mais matemática. E você vai aprender matemática com professores excelentes, que se preocupam em te ensinar da melhor forma possível. Que se preocupam em te mostrar a verdadeira matemática, tá? Um jeito inteligente de pensar. Assim, é totalmente diferente do que eu via na escola, por exemplo. Quando eu cheguei no PIC a primeira vez, eu fiquei completamente surpreso. Porque eu nunca tinha visto nada parecido com aquilo. Essa é uma outra vantagem gigantesca que você tem em ser medalhista na Albimap. Outro ponto. Você vai conhecer uma galera totalmente acima da média. Você vai conhecer gente boa de verdade. Porque é assim. Quando você ganha medalha na escola, todo mundo começa a te achar o gênio. Olha, ganhou medalha na Olimpíada de Matemática. Ele é o gênio. Mas quando você chega lá dentro dessa galera que também ganhou medalha, você vê que tem um monte de gente muito melhor do que você. E você começa a aprender com eles. Só essas amizades que você acaba fazendo lá dentro já te ajudam demais a evoluir, a melhorar. Tanto como pessoa, melhorar como estudante. Melhorar em todos os sentidos. Outro ponto. Se você for medalhista, você aumenta a chance de conseguir vaga em bolsa de estudos e faculdades no exterior. Eu conheço vários colegas meus que conseguiram estudar lá na Inglaterra, lá nos Estados Unidos, lá no Canadá. Conseguiram por causa dessas medalhas, dessas premiações. Porque alunos que se destacam em atividades além da escola, eles conseguem mostrar esse valor para a faculdade. E as faculdades lá de fora valorizam esse tipo de estudante. Então, você vai ter maiores chances, sim, de conseguir uma bolsa de estudos lá fora. E outra coisa. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil está começando a valorizar também. O USP e o Unicamp já estão liberando vagas só para alunos que são medalhistas em Olimpíadas. Não só de matemática, mas outras Olimpíadas também. Então, se você garantir medalha agora, você vai ter vantagem tanto no Brasil quanto lá fora. Não, pelo amor de Deus, né? Você tem que ser louco para não ter vontade de ser um medalhista depois desse tanto de benefícios e de vantagens que eu acabei de falar aqui. E se você está interessado em realmente ser um medalhista, pode ter certeza que a gente vai te ajudar e vai fazer o possível para você alcançar esse seu sonho, tá? Foi um prazer. Obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.